O que? Ela tá me convidando pra jantar na casa dela. As mulheres no Facebook estão muito ousadas, mas depois não acontece nada, como dizia minha avó. Olá, meu irmão! O que você tá fazendo? Por que você tá falando cantando assim? Ei, garoto! É que uma garota cubana foi na igreja e eu tava olhando. E o que acontece, meu garoto, é que se você quer conhecer uma garota estrangeira, a chave é ir na igreja, meu irmão. Eu não entendi ainda por que tá cantando. E sabe de uma coisa? No próximo sábado eu vou com vocês. Sério? Você vai mesmo? Sim, porque eu tava pensando, eu realmente quero encontrar uma namorada. Então, eu tenho que ir pra conhecer esse local. E como falam que as mulheres foram criadas a partir de uma costela do homem... Claro. Então, por que não? Talvez na igreja eu possa encontrar uma. Dá uma olhada aqui na mensagem que eu recebi. O que? O que? Se você vem, prepararei algo especial com ingredientes especiais. Quando você chegar e me perguntar o que você tem de especial, eu vou te responder tudo. Ah, para de falar assim. Ela é maluca, meu irmão. O maluco é você. Aliás, você acha que essa garota vai te dar atenção porque você tá falando cantando? É por isso que você tá falando assim? Pera, mas você acha que eu tô falando assim com ela? Não, tá louco? Claro que você tá falando assim. Tá, eu tô falando assim. Tá bom, ela gosta. Não, ela não gosta. Ela quer que você acredite nisso. Mas não gosta, não. O que acontece é que ela sente que falando assim, ela tá te dando poder. Então, ela faz você se sentir mais homem e ela mais mulher. As mulheres são muito inteligentes. E eu que achava que era eu que sempre fazia bagunça. Oi, adivinha só. Eu fui convidada pra uma festa fantasia e eu vou me fantasiar de... Dentista! Mas Carla, a fantasia de dentista não é uma fantasia. Pois, Tica, ou você estudou donto ou tá trabalhando como dentista. Não é uma fantasia. É como se o Fabian tivesse vestido de Indiana Jones. Também não é uma fantasia, minha irmã. Para de falar assim. Leo, você não tá falando assim pela Maria. Angélica Maria! E a boca fica lá mesmo, Carlinha! Espera, vocês, os Adventistas, não comemoram o Halloween. O Halloween? Então, teste, quando é a festa? É no sábado à noite. Hum, hoje é quinta-feira, 28, a festa é sábado à noite. Mas, na verdade, a festa deveria ser no domingo. Mas é claro que as pessoas vão acabar comemorando o Halloween sábado à noite. Eu não sei, mas eu acho que não deveríamos ir a uma festa de fantasia de Halloween. Eu sou muito louco, topo tudo o que vocês quiserem. Mas acho que nós não temos por que ir numa festa fantasia de Halloween e isso é muito tétrico. E se fosse outra data, a gente ia na festa fantasia? Mas o que tem de tétrico, cara? Você não precisa usar a fantasia de demônio, de diabo, nem de nenhuma dessas coisas do mal. Você pode usar a fantasia de algo simples, bonito, que não tem nada de errado. Tá, pode ser, mas eu acho que não está certo que a gente participe de uma festa nessa data. Tá, vamos para a festa, vai, vamos. Eu acho que temos que perguntar para o Charlie. Vamos perguntar para ele? Sim. É, vamos. Vamos. Vamos lá. Amigos Irmãos Episódio de hoje, Truque ou Trato Não, não, não e não. Eu não vou usar uma fantasia para uma festa assim, nem agora e nem nunca. Mas Charlie, o que tem de errado com uma festa fantasia? Olha, e se você for fantasiado de profeta? Ou talvez como um anjo muito bonitinho? Vocês nunca ouviram o versículo? Vocês não farão nenhuma imagem do que está no céu. Tá, mas isso é válido para fantasias? Porque, não sei, os profetas e os anjos estão na Terra, ou não? Sim. E continua, e das coisas do céu, das coisas da Terra e das águas. Entenderam ou não? Aliás, vocês conhecem o significado dessa comemoração? Então, se fosse uma festa fantasia, mas em outra data nós iríamos? Eu estou andando bem, né? Vai! É a minha vez! Olha, olha, acabei de receber um convite para a festa fantasia de Francisca Freres. Vocês conhecem? Sim, sim. Ela é a dona da casa, da festa que eu te falei. Verdade? Sim. Então, isso quer dizer que todo o grupinho de irmãos adventistas vai participar da mesma festa? Então, Santiago, fica firme. Sim. Não, a gente não vai nenhuma festa fantasia. Por que não? Sim, sim, a gente vai. Mas o que pode acontecer? Além disso, vamos convidar o Charlie. Porque ele nunca sai pelo lugar nenhum. É uma ótima ideia. Tá. Tá, vamos avisar o Charlie, então. Vamos agora? Sim. Por que está carregando o computador? Vamos lá, para mostrar o convite. Olha, quer saber? Essa já é a terceira vez que vocês vêm aqui para me convencer a participar do Halloween. Eu vou fazer uma investigação completa e aí vou contar para todos vocês o que é o Halloween. Assim vocês vão ter pesadelos e não vão dormir nunca mais. Mas, Charlie, por que você não vai? Porque não e ponto. O que é que vocês querem? Querem que eu saia por aí, que uma seita oculta me pegue, me corte em pedacinhos. E aí depois vocês vão ter que sair procurando todos. Ai, Charlie, não seja ridículo. Isso só acontece nos filmes. Por que você não vai de padre? Você sabe imitar os padres muito bem. É verdade. Ah, é. Eu imito bem. Mas não, não vai dar. Sabe que eu passei a minha juventude toda longe das festas, do meu apartamento tranquilo. E agora não é o momento para participar de uma festa como essa. E, aliás... É você quem sempre se tortura com essas coisas, Leo. Eu não me torturo. Sim, você se tortura. Porque não pode sair, não pode ir às festas, porque não pode fazer isso ou aquilo. Você está sempre pensando algo assim. Nada a ver. Eu não me torturo. Simplesmente eu tenho inveja das pessoas que bebem. Pelo menos elas têm uma desculpa para poder justificar os seus erros. É, mas de qualquer forma, está tudo bem se você não gosta de ir a uma festa onde as pessoas bebem e fumam. Você não precisa se torturar com isso. Mas eu não me torturo. Se tortura, sim. Não me torturo. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Tá, então falo no que eu me torturo. Você se tortura em quase tudo que você faz. Por quê? Como daquela vez quando vocês perderam ingressos do show para aquela banda que vocês gostam. Olha só, eu te falei, a Carlinha nunca verifica os bolsos das calças antes de lavar. Olha como ficaram os ingressos. Isso foi minha culpa. Como é que eu não vi antes? Ah, e aquele momento que você chegou dizendo que tinha falado para uma garota que não sabia beijar. Fala, ah. Ah, ah, ah. Mas que coisa. O que aconteceu? Ah, ah. Obrigada. É que eu estava com a Sophie e eu queria dar esse ursinho para ela. Eu fiquei nervoso. Ela me disse, que fofinho que ele é. E qual é a raça? E eu devia ter falado, não sei, uma raça. E ao invés disso, ao invés disso, eu falei para ela que eu não sabia beijar. Ah, o quê? Ai, Leo. Por que eu sou tão imbecil com as mulheres? Por que você disse isso? Não, Leo, não faz isso. Para, calma. Me dá. E é verdade que a Carlinha estava olhando os dentes do Fabián? Bom, e você já tem as minhas respostas do, eu não me torturo. Tá, mas eu não me torturo. Essas são apenas lamentações normais que eu faço. Ah, sim, claro. Eu quero só ver depois você se torturando por não ter ido na festa à fantasia. Ele não vai e vai se torturar. Sim. É melhor eu ir embora, porque eu tenho que terminar isso daqui, então, por favor. Nossa, que cientista agressivo. Ok, tchau. Eu aposto que ela não vai perceber nadinha. Acha que tem piedade? Ela vai perceber. Ela vai descobrir como ela poderia ser tão cega. Oi. Nós somos nós, Carla. Não, meninos. São vocês, Fabián, Leo. Mentira. Estão ótimos, super bem. Tá, toma. Nós te trouxemos uma roupa de avó. Não, 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 não. Eu não vou usar roupa de avó. Eu tinha esquecido que eu tinha que fazer às quintas-feiras também essa porcaria. Mas continua, continua. Porque senão nós vamos, vamos ficar sem energia aqui no prédio. Falando da bicicleta de energia, vocês sabem aonde está o jovem Charlie? O que ele disse? Eu disse onde está a Gabi. Onde está o jovem Charlie? Me fantasiar no Halloween. Que bom, o nível aumentou. Acho que a Carla tomou a sua vez. Mais 15 minutos sem pedalar e ficaríamos sem energia por duas horas. Halloween sem energia? Ótima ideia para o dia dos mortos. Olá. Ai, você me assustou. É que parece que qualquer coisa relacionada a medo ou assusto nesses dias se relaciona ao Halloween e vai direto para o ódio. Mas Charlie, você me odeia por uma piada tão pequena? Ah, não, 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 eu não odeio. Acontece que é que o sistema nervoso funciona como um receptor de qualquer imagem que tem ou uma situação que tenha se vivido no passado, no presente ou que se vai viver no futuro. E isso faz com que o seu sistema nervoso se acelere e a informação começa a chegar ao cérebro transformado em medo. É como odiar alguém, mas isso não significa que eu te odeio. E o que te provocou? As minhas mãos suaram, eu fiquei nervoso e foi como se eu não soubesse com quem estava falando, sabe? Não, 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 deixa eu te perguntar. Por um acaso, você sabe por que o Fabián e o Leo foram para minha casa procurar uma fantasia para a Carlinha? Você sabe por que, para que, o que eles queriam? Para se fantasiar, como você tem tantas fantasias do seu trabalho. Em primeiro lugar, por que trabalho atendendo na minha casa não significa que eu vou usar fantasias? Segundo lugar, por que você não quer usar uma fantasia? Ah, eu não uso fantasia nessas datas. E você nunca vai me ver fantasiado. Além disso, você deve ter umas fantasias para as promoções, eu acho que... Charlie, eu não trabalho com promoções. Você não sabe no que eu trabalho. Eu não trabalho no que você imagina. Nada a ver. Bom, mas isso não importa. Eu não vou usar fantasia agora e nem nunca. Muito menos ainda alguma coisa a ver com esse Halloween. Você não conhece as forças ocultas que isso tem. Não, me explica. No passado, haviam sacerdotes celtas que matavam animais e esmagavam e aí puxavam as peles deles para depois colocarem o couro para poderem adorá-los e adquirir a força do animal. Entendeu? Sacerdotes o quê? Sacerdotes celtas. E depois eles diziam... Emano, tomemos la força... Charlie, para. O quê? O meu tio é um sacerdote celta. É, puxa. É sério? Uhum. Não é brincadeira. Ah, então tudo bem. E bom, os sacerdotes celtas faziam tudo isso. E depois tem uma também que eles começavam... Alô, residência do Dr. Charlie? Amiga! Não, eu não tenho fantasia. Não, porque os meninos trouxeram uma de vovó e eu não vou usar essas coisas. Não fica legal. Não, eu acho que eu não vou, porque eu acho que não é bom comemorar essas coisas na noite de Halloween. O quê? É para eu ir para a porta? Tá. Ai, amiga! Como você está? Te trouxe uma fantasia. Uma de verdade? Sim. Ai, que bonita. É muito linda. É uma fada, põe? Ok, tá bom. Vai ficar demais. Vou provar. Você sabe por que Carla não quis usar a fantasia de velha? Eu tenho a minha teoria a respeito. Puxa, você tem estudado, então. Vamos ver por quê. Por exemplo, pessoas que se vestem como vampira. Essas pessoas querem se parecer elegantes, mas na realidade não são assim. Como meninas que usam fantasias de fadinhas se vestem como fadas porque na vida não são boas pessoas. Elas são o oposto. Hum, que interessante. Mas e as múmias? O que significam as múmias? As múmias eu não sei, porque elas sempre querem vingança. E eu não sei por quê. Eles querem vingança? Por que você tem essa teoria? Eu acho que essas são coisas tétricas e... Olha, eu sei porque eu sou antropólogo. Eu não estou questionando as piadas do médico, tá? Ah, eu tenho uma piada muito boa. Vamos lá. Uma senhora vai ao médico e... O médico chega e diz pra ela... Parabéns, senhora, você está grávida. E a senhora diz pra ele... Mas como? Se eu nunca estive com um homem. Então o médico fica... Olhando pra ela. Ele fica de pé e vai olhar na janela. A senhora confusa diz... Ouça, doutor. Por que você está olhando pela janela? E o médico responde... É que a última vez que aconteceu um caso como o seu... Vieram três homens sábios... E eu não quero perder eles de vista. É boa, é boa. Tá, olha lá. Não estão muito velhos para pedir doces? Não, 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 senhora. Não somos pessoas velhas. Estamos fantasiados. Por isso, eu insisto. Não estão muito velhos para pedir doces? Um pouco, mas é só pra matar vontade. Só alguns doces. Não, o que vocês pensam? Vocês deveriam estar casados e com filhos. Eles deveriam pedir doce, não vocês. Eu não vou dar. Ah, coisa chata. Eu te falei, Fabián, que não ia dar resultado. Vamos para outra casa melhor. Ah, deixa isso pra lá. Espera! O rei dos animais. Para quem queira fazer exercícios de mandíbula, eu vou sugerir que assista o Animal Planet num sábado à noite. Como os leões. Eles vão sobreviver comendo carne podre. Vem, Halloween. E você verá criaturas estranhas e muitas pessoas se assustarão. Mas... O quê? Em todos os canais, só está tendo coisas de Halloween? Até na Novo Tempo e na TV Controvérsia. Deve estar falando de Halloween. Quem é? Talvez estivessem errados. Ok. Diabo. Olha só, se você está se incomodando porque é Halloween, eu pedirei a Deus que lhe mande as 10 pragas do Egito. Começando pela do filho primogênito. Não. Não, essa é muito ruim. Mas tá bom. Mesmo assim, não volte a me incomodar, ouviu? O que você está fazendo? Ah, eu estava comendo uma pizza vegetariana e vendo a TV Controvérsia. Tá, mas a Controvérsia é boa ou não? Não. Mas eles estão tendo um programa de Halloween. Não é tão bom. Charlie, escuta. Nós não estamos conseguindo nenhum doce, viu? Uma velha não deu doce nenhum pra gente. A outra pensou que nós íamos assaltar e a outra assaltou a gente. Você pode vir nos buscar? Como que uma idosa te assaltou? E o que ela levou? Tá perguntando que nos roubaram. Não. É a primeira vez que eu faço esse trato, esse truque. E olha só o que está acontecendo com a gente. Leo, mas não é trato e truque. É doçura ou travessura. Ah, tá, que seja. Será que você pode vir buscar a gente? Estamos sem dinheiro e sem sapatos. Ok, mas olha, eu aposto que vocês estavam lá fazendo coisas perigosas ou assustando as pessoas. No Halloween, as pessoas sempre têm um rosto feliz, mas dentro eles têm puro ódio. Estão sempre bravos e por isso que não é bom a gente celebrar. Eu falei pra vocês que tudo é feio, tudo é muito estranho no Halloween. Tá, Charlie, Charlie. Mas você pode vir buscar a gente? Pode vir buscar a gente? Tá, eu vou. Tá. Tchau. Vem? Sim. Tá, não ria tanto. Fala agora ou cala pra sempre. Ah, vocês nunca escutaram a frase, tudo o que vem de ruim vem depois da meia-noite no Halloween? Não, eu nunca tinha ouvido essa frase. Eu também não. O Halloween foi ontem, dia 31 de outubro. Agora estamos no dia primeiro de novembro. Sim. Mas é óbvio, é óbvio que agora é meia-noite para o Halloween. Tudo o que é ruim está acontecendo. A gente não deveria ter se vestido assim, isso trouxe uma maldição. Devíamos ter dito apenas coisas boas. Isso é um assalto, levantem as mãos. Ah, mas o que aconteceu? Alguém chegou na minha frente? Vocês já foram assaltados? Ah, claro, toma, 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 toma aqui. Toma, toma. Isso, pode levar. Isso, isso, toma aqui. Não, 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 espera, espera. Pode me devolver os cartões que estão dentro? Caso os policiais me parem, por favor. Não. Escuta, escuta, senhor ladrão. Você não tem vergonha de roubar no Halloween? O que você acha? No Natal eu poderia ficar envergonhado, mas agora não. No Halloween não. E os doces? E não, eu não tenho, eu não tenho. Ah, pega, toma aí. A gasolina. Obrigado. Ei, e a calça? Não, já roubaram, já roubaram. Vai, vai embora. Charlie, vamos embora daqui, vai. Vamos embora, vamos embora. Mas espera, cadê a chave? Ah, não importa, olha só, a gente tem a velagem do tapete. Não, não, a chave do carro. O que ele roubou? Acho que sim. Ah, não, aqui estão elas. Tá bom, vem, 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 vem. Rápido, 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 rápido. Passa! Olha, a festa tá boa na casa da vizinha. Vizinha, desculpa, a gente só quer dormir. Por quê? Estão com muito sono? Se você diz pelas roupas, fomos roubados. Foram roubados. É assim que se fala agora? Sim, é verdade, foram roubados. Mas é verdade, não brinca, olha só. E a gente tá preocupado. Onde tá a Carlinha? Carlinha? Sim. Hum, é, faz uns dias que eu não a vejo. Nossa. Viu? Eu falei que no Halloween as pessoas desaparecem e cortam elas em pedacinhos. Não, 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 esquece. Ai, Charlie. Mas é verdade, eu nunca faço piadas, menos ainda no Halloween. Charlie. Para com isso. Estão com sono? Sim. Na verdade, não, eu não. Não sabem o quê? Melhor eu ficar aqui, esperando a Carlinha voltar. E a sua festa? Ai, o que acontece é que eu precisava de um pouco de ar, porque lá dentro tem uns cheiros estranhos e eu precisava respirar. Ai, Charlie, eu vou ficar aqui com você. Não. Eu te acompanho. Não, não, obrigado. Eu não quero que ela saia do apartamento assim. Nem que as pessoas a vejam assim. Não. Você é Michael Myers? Quem é Michael Myers? Nos levaram para a prisão por estar fazendo piadas de Halloween. Que engraçadonas. Charlie, pode ser verdade. Como pode ser verdade? Se uma pessoa que está na prisão envia uma mensagem como essa, diz, da parte de... É óbvio, põe o remetente, né? Isso é uma piada. Sim, é verdade. Ah, Charlie, por que você não saiu com a Carlinha? Usando uma fantasia ou com um sem calças para procurar doces? Ah, porque para mim essas coisas não são nada positivas. Por quê? Por quê? Como porque? Para mim essas coisas não correspondem. Como, por exemplo, você também não é positiva para mim. Porque está bêbada ou nesse estado. Ah, Charlie, eu não estou bêbada. Estou um pouco perdida, nada mais, você sabe. Aliás, por que você aceitou que eu viesse aqui para te acompanhar? É que no fundo você gosta de mim. No fundo, você sente alguma coisa por mim. É por isso que você queria que eu te acompanhasse. É, talvez muito, 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 muito lá no fundo. Onde os microscópios da ciência ainda não chegaram. Talvez lá... Ai, peraí. Desculpe, não enviamos o remetente. Carlinha e Nath. Ai, que coisa. O Charlie não responde. Talvez ele esteja dormindo. Ele está pensando que é uma piada de Halloween, não sei. Mas você pode pedir para o policial o celular. Ok. Senhora? Senhora, senhorita. Policial. Policial. Empresta o celular, por favor. O que querem? Por favor, empresta seu celular para a gente. Façam aparecer um vocês, fadas madrinhas. Se tivéssemos poder, não faríamos aparecer um celular. Nós iríamos desaparecer daqui. Ai, por favor, não. Charlie. Qual é o problema com vocês que não estão falando nada? Ah, e por que eu tenho que ir aqui no banco de trás? Ai, bota a culpa no Halloween, tá? Porque durante esse período, as pessoas têm angústias nos seus corações. Elas têm uma cara feliz, mas é pura farsa. Elas não pensam em nada. Eu chamo isso de efeito Halloween. Nada a ver, Charlie. Na verdade, o efeito Halloween é outra questão. É uma crise econômica que rola nos últimos meses do ano. Outubro, novembro e dezembro. Isso foi inventado por um louco economista lá no ano 2000. Esse é o efeito Halloween. Ah, e agora voltaram a falar. Viram? Esse é o efeito Halloween. Sim, desculpa por ficar em silêncio, mas eu me sinto responsável por não ter ido procurar Carla quando tínhamos que fazer isso ao invés de dormir, porque eu acordei rápido quando você disse que queria ir procurar ela. Ah, eu estaria melhor em casa. O quê? Vocês me acordaram com água, então não esperem bom humor de mim. Aliás, as meninas devem estar bem. As desgraças sempre chegam muito rápido. O quê? Eu não sei, mas eu acho que não deveríamos ir. Eu sou muito louco, topo tudo o que vocês quiserem. Mas acho que nós não temos por que ir. Isso é... Espera, espera um pouco. Você não considera isso já uma desgraça muito grande? É que a Carla... A Carla está presa. Sim, mas é uma desgraça suave. Nada demais. É, Fabián, pega o celular. Carlinha, tem que pagar a fiança. Ah, sim. Isso sim, é uma desgraça grave. Mas só soubemos agora. Bom, eu tenho algum dinheiro. Ah, eu acho que não foi uma boa ideia mandar a mensagem para o Charlie. Com o lance da fiança, ele vai pensar que é mesmo uma piada. Naty. Naty, responde. O quê? O que foi? Nada, é que me emprestaram um celular e eu mandei uma mensagem para o Charlie. Mas eu acho que ele não viu. Eles responderam? Não. Então foi uma ideia péssima. Vai faltar. Vai faltar. Vai faltar. Já, Leo. Deixa eu terminar de contar direito, ok? Aliás, não vai faltar nada de grana. E você vai fazer mágica para conseguir mais dinheiro? Não, nada de mágica. A vizinha é gente boa e emprestou dinheiro, caso a gente precise. Sim. Ei, mas você não pode ser mais rápido. A Carlinha vai achar que a gente não sabe de nada, entendeu? Tá bom, vai você. Não, não, vai você. Eu não quero ir. Eu não quero que ela saiba que eu coloquei mais dinheiro e... Eu não sei. Ah, mas isso é ruim. É a boa obra do ano e justo no Halloween, assim ela vai te agradar até o Natal, viu? Tá, é melhor. Eu vou, eu vou. Pode deixar. Charlie, espera, espera. Me dá o seu casaco que eu tô com frio. Não. Poxa, Charlie, dá pra mim. Valeu. Vai rápido, vai. Tá. Ei, Fabián, me conta tudo. Por que você não quis entrar na cadeia agora? É que eu não quero que a Carla saiba que eu coloquei... Que eu coloquei o dinheiro porque se ela souber, significa que eu vou começar... Vou começar a ser o seu novo privilegiado. Tá, e qual é o problema disso? Não, mas vocês ficaram com ciúmes, especialmente você. O quê? Você tá maluco? Eu não sou ciumento. Além disso, a Carla é super boa, muito, eu diria. Sim, é verdade. Ela é muito boa. Ela é muito legal, trabalhadora, ela é estudiosa, é caseira. Uau, você tem estudado ela, irmão. Bom, sim, é verdade. A Carlinha é super fofa. Qualquer um se apaixonaria por ela, certo? Ei, Fabián. Ah, sim, sim, lógico. A única coisa que faltava, que o dia do Halloween se torne o dia dos namorados. Fabián, então foi você que deu a maior parte do dinheiro pra fiança? Sim. E sabia que agora você é o meu vizinho preferido? Sim. Eu sabia, é verdade. Mas, me tira uma dúvida, por que vocês foram presas ontem à noite? Ai, porque começamos a gritar, nós estamos saindo da festa de Halloween porque é um culto ao diabo! E por isso? Ah, então, é que parece que a dona da casa não curtiu muito, ela se ofendeu e... Não sei. Eu acho que o pai dela não gostou muito da gente. Ele falou que a gente era infame. Mas, por isso, não dá pra botar vocês na cadeia. Não. O que aconteceu é que a Nath começou a jogar pedras na casa e quebrou todos os vidros. Agora sim, agora dá pra entender melhor. Então, a grana foi super bem investida, tá? Acho. Jogando pedras na casa. Jogando pedras na casa. Jogando pedras na casa. Jogando pedras na casa.